Vamos lá, minha gente, mais um tal que o podcast, mas antes de mostrar o nosso convidado, eu quero falar do Esportes da Sorte, meu amor, você pode ganhar até um milhão de reais, imagina você ganhar até um milhão de reais apostando na sua sorte, você entra no Esportes da Sorte, faz o seu jogo, dá o seu palpite, você pode pagar um pool de até um milhão de reais, você pode receber um pool de até um milhão de reais, gente, é muito dinheiro, Esportes da Sorte, entra lá, faz a sua aposta e se você ganhar alguma coisa, não esqueça de mim, pelo amor de Deus, lembre desse seu amigo aqui do tal que o podcast, Daniel Coelho, tá filmando o que, né? Vamos entrar ao vivo aqui também, né? Ah, que massa! Ah, vamos lá, pega aqui, ó. Tem alguma, pega aqui pra... Pega aqui pra... Já estamos ao vivo aqui com o Hugo Esteves, vai também pro Instagram. Estamos gravando, estamos gravando aqui ao vivo com o nosso... E eu tô furando você, então, porque o seu podcast vai ao anoite, né? Às oito da noite. Às oito da noite. Mas é bom, toda a plataforma é bem... Tu te dá bem com esse negócio de internet, Daniel? Como é que tu lida com isso? Ou tu tem uma equipe, ou tu não entende porra nenhuma disso? Mais ou menos. Há uns quinze anos atrás, eu acho que eu tava conectado ao momento, ao futuro, mas agora os meninos tão chegando aí com a velocidade... Mas tu te mexe no teu Instagram? Não, eu mexo. No meu Instagram eu mexo. Não consigo responder, mas aí uma equipe me ajuda. Mas toda postagem eu tenho que olhar, passar, então ninguém posta nada sem... Sem antes passar pelo teu crivo. Não, não tem como. Então aí eu tenho que... A gente segura, faço algumas coisas pessoalmente, mas assim, eu confesso que gostaria de estar mais presente. De saber mais. E de estar mais presente, porque o dia a dia é corrido e eu sei que alguns na política conseguem quase... O cara tem um reality show ali da vida dele, né? Eu não tenho essa disciplina toda. Tu não tem ainda não, né? E tu não tem perfil? Não, tu não tem esse perfil de mostrar a tua vida assim, não. É, aí eu boto uma coisa, boto outra, mas ficar o dia todo ali... A gente tem muitos momentos onde você tá decidindo coisas importantes e eu tô focado no que eu tô fazendo ali, né? Então, não dá pra estar focado no que tá fazendo e... Mas nesse momento a gente tá ao vivo aqui, no teu Instagram, né? Tamo ao vivo aí no Instagram. Beleza, a gente tá ao vivo no teu Instagram. Tu entra às vezes ao vivo, direto do plenário também, quando tem votação importante? Dificilmente. Dificilmente porque é que tá... Eu tô focado no que tá acontecendo ali. A gente tá no... Eu tô concentrado no que eu tô fazendo. Então aqui tem José que tá na equipe da gente, tá aqui nos filmando. Mas é um momento onde eu tô num bate-papo relaxado. Quando eu tô ali no plenário, eu tento... Foco. É, tem gente que consegue fazer quatro coisas ao mesmo tempo. Não é muito a minha, não. Eu tenho que tá concentrado, né? Porque eu já vi Taba, Tamarau, eu sigo a Taba, Tamarau. Ela toda hora faz ao vivo do plenário. É, tem gente que faz, tem gente que faz. Mas eu não acho interessante. É, eu não, assim, acho que cada um tem seu formato. Porque de vez em quando a gente ouve e vê o que a gente não quer, às vezes. É, tem parlamentar que é bom parlamentar e tá nesse ao vivo. Então, assim, Taba, Tamarau, independente da posição ideológica, que alguns concordam, outros discordam. Mas tem um mandato atuante, não dá pra dizer que não. Ou o Kim Kataguiri é outro que tem um mandato atuante, tá fazendo as lives dele lá. Mas também tem um pessoal que não faz nada do mandato e transforma o mandato numa live eterna. Ele não tá atuando. Eu até brinco assim, o cara foi pra lá pra influenciar nos destinos e nos resultados do que acontece no Congresso. E ele vira um repórter do Congresso. Ele tá o tempo todo ali, falando mal, que tá esculhambando todo mundo, abdicando do mandato. Então, tem que ir pra um equilíbrio. Você tem que dar divulgação. Mas a gente não pode esquecer que a gente tá ali pra tentar influenciar no resultado. Não adianta eu ficar na minha... falando com meus seguidores, esculhambando, tá tudo errado e não fazer nada. Porque uma parcela hoje do Congresso tá nessa. O cara tá ali... é como se ele fosse um repórter e não um deputado. O cara até diz, não, os deputados... como se ele não fosse parte. Sim. Então, eu acho que aí foge um pouco. Mas é um processo, né? A gente tá se adaptando a esse novo mundo. Ô, Daniel, eu trouxe aqui, onde tu tá sentado, bebe a guinha aí. Eu trouxe a Marília Raiz pro meu podcast. Aí eu recebi porrada de tudo que é lado. Porrada. Você, eu sabia que tu era esquerda, eu sabia que tu era vermelho. Aí trouxe a Priscila Krause. Porrada de todo lado. Eu sabia! Cara, como é que a gente vai viver agora, velho? Como é que tu vive levando porrada? Porque eu tenho... Tu tem... Olha, eu acompanho... Aproxima mais. Aproxima mais aqui. É, aproxima, pega o foco aí, quem tiver. Cara, como é que tu, Daniel, tu vive com isso, cara? Levando porrada. Como é a tua vida, assim, em relação a tudo isso, dessa polarização? E tu sendo esculhambado, tu sendo xingado. Como é que tu vive? Tu dorme bem, velho? Durmo tranquilo. Me explica isso. Quando a coisa começou a esquentar, e a gente tem que lembrar que isso começa a esquentar lá pra 2013, não é agora, né? Isso começa a esquentar naqueles protestos, da passagem de ônibus, depois a gente vê o processo de impeachment, e aí você começa uma polarização mais... Essa coisa mais realmente, quem não é aliado é inimigo, né? Você começou a ter um processo mais radicalizado. É claro que às vezes deixa a gente chateado, machuca, irrita. Mas tem que manter a calma e a gente tem que entender que o mundo virtual não é o mundo real. Então, o mundo virtual, ele é importante. O cara, às vezes, ele é machão, brabão. No mundo virtual, pessoalmente é gentil, é agradável, dá um abraço. Então, a gente tem que também ter essa compreensão. O cara briga no grupo da família lá no WhatsApp, o cara briga no Facebook, no Instagram, no Twitter, mas não necessariamente ele tá com tanta raiva assim. Então, a gente tem que tentar separar um pouco. E assim, nesse período todo, mesmo tendo uma posição, às vezes, crítica à esquerda, às vezes, crítica à direita, eu não tenho alinhamento automático, critico Lula, critico Bolsonaro, não tenho compromisso com o erro de ninguém. Então, tu leva porrada de todos os lados. Tu leva de todos os lados, mas assim, na rua, nunca tive nenhum tipo de hostilidade, entendeu? Ninguém pra... Quem jura, velho? Nunca, nunca, nunca. Na rede social é boia, aí o cara xinga à vontade. Mas o cara chegar pessoalmente na rua pra ser agressivo, de jeito nenhum. Eu tenho, assim, as pessoas respeitam muito e me tratam com muito carinho nas ruas. Quer dizer, nunca tive hostilidade. E agora, como eu disse, o mundo virtual, a gente tem que entender que a dinâmica é outra. Às vezes, o cara tem ali um perfil que é a foto de um cachorrinho, de um robozinho, do gato de estimação. E esculhambando todo mundo, ninguém sabe nem quem é. Então, é uma nova dinâmica. O mundo virtual tem os robôs, tem tudo isso, né? A gente tem que dar o desconto ao que ocorre no mundo virtual. Tu falou do Kim Kataguiri, ainda agora há pouco aí. Você acompanhou um podcast chamado Flow, lá de São Paulo, na qual o Monarque, que era um dos apresentadores, apoiou a criação de um partido nazista. Não sei se você acompanhou. E o Kim Kataguiri também, acho que foi na onda dele. Como é que tu tá acompanhando isso? O que é que tá acontecendo com o Kim Kataguiri? Pediram já uma punição pra ele? Tu tem acompanhado isso? É, acompanhei. Inclusive, eu apresentei, logo após aquele episódio, um projeto pra colocar na lei dos partidos, de forma explícita, que não existe e não pode haver partido nazista no Brasil. Porque isso é um negócio... O nazismo, a gente tem que lembrar, ele defende o extermínio de uma raça. É dizer que é pra matar judeu. Então, assim, isso não é o cara ser de esquerda ou de direita. Isso é outra coisa. É defender a morte de uma parcela da população. Kim foi extremamente infeliz ali, mas pelo que acompanhei... No outro dia, ele pediu desculpas. Então, disse que se arrependia, que tinha falado bobagem, que tinha entrado na onda e pediu desculpas. Então, acho que, do ponto de vista dele, o eleitor dele vai avaliar se isso vai tirar ou não voto, porque aí ele é eleitor, é soberano. Mas acho que o assunto fica superado. E foi um pouco diferente o que ele falou pra o Monarque, né? O Monarque passou todos os limites, chegou a defender, inclusive, isso, o direito de você atacar os judeus. Quer dizer, ponto... É, mas extrapolou. Extrapolou qualquer limite. O Kim errou também. Não tem como passar pano nisso. Não dá pra defender a existência de partido nazista. Mas foram muito diferentes os tons das declarações. E ele, imediatamente, depois, pediu desculpa, disse que estava errado. Eu acho que vida segue e o eleitor dele vai julgar. E se cabe ou não votar nele de novo, é o eleitor que é soberano que vai decidir. Certo. Mas aí, só pra gente finalizar esse assunto, o Monarque está sendo excluído de todas as redes sociais. Ele quer criar um canal no YouTube. YouTube bloqueou. Se não, você não monetiza mais nesses canais. O que é que tu acha disso? Eu acho que, assim, ele não é a primeira vez que ele vinha provocando, né? Ele, ao longo do tempo, ele já vinha, toda vez, passando um pouquinho dos limites e provocando e provocando. Eu não tenho... Acho que cada um tem a liberdade de fazer o que quiser na sua vida. Mas ele fazia uma coisa extremamente arriscada. Faz o podcast dele enchendo a cara. Então, ele mesmo pediu desculpa dizendo que estava embriagado. Ele estava bêbado. Estava bêbado. Então, ele ia enchendo a cara no programa. Os podcasts dele duram duas, três horas. Imagina no final, tomando uísque ali, como é que ele chegava. Então, ele passou alguns limites. Acho que ele vai tentar se reposicionar na vida. Agora, ter alguma punição imediata, acho que é algo inevitável. Porque todas essas plataformas, elas têm os seus limites. A gente tem aqui liberdade de expressão. Mas nós não podemos chegar aqui e dizer, vamos matar uma parcela da população. Se nós fizermos isso, tanto eu como você, na posição de jornalista, vamos ter punição. Aí, a gente está passando do limite do que é liberdade. A nossa liberdade vai até onde começa a do outro. Eu não posso dizer que é legítimo a gente matar alguém, ou principalmente matar pela raça, né? Porque foi isso que foi colocado ali. Então, ele vai pagar um preço. Já está pagando. O Flo perdeu muito patrocinador, né? Porque... Demais. Tanto que eles... Quem ficou foi o Igor, o outro apresentador. Eles zeraram o Flo, todas as entrevistas, mais de 500 e poucas entrevistas. Eles colocaram, quando o Monarque, o Igor, assumiu, botou o 01. Quer dizer, zerou tudo e está começando do 01 a entrevista. Vê que loucura, cara. Começou do zero, né? Do zero. Deleitou todas as entrevistas. Aliás, as pessoas pediram, inclusive, para retirar a própria entrevista. Isso, vários, né? Vários pediram. Todo mundo brigava para ir para lá, porque é uma audiência imensa, né? A audiência... A gente sabe que os podcasts hoje, muitas vezes, tem audiência maior do que a TV aberta. Isso... Muito maior. Isso é uma coisa... Com certeza, né? Não é isso? Então, é uma nova dinâmica. Principalmente a população mais jovem está ligada ao celular e assiste pouca TV aberta. Você tem uma mudança de comportamento mesmo. Sim. Isso é um fato. Todo mundo buscando ir para o Flow e agora querendo deletar. Você vê? Que doideira, né, meu irmão? Que doideira. É uma roda gigante aí no... Que maluquíssimo. O Monarque, ele meteu a mão onde não devia. Ele passou do... Botou... Como é? Botou gasolina no fogo. Botou gasolina no fogo e... E como eu disse assim, não tenho nada contra. Cada um faz o que quer. Quem quiser beber, que beba. Decisão de cada um. Mas o cara encher a cara trabalhando. Eu acho que dá problema para qualquer um, né? É. Pô, cachaça só gera problema. Intimidade só... Cachaça só gera problema. E filho, também sabia disso. Pô, tem gente bêbada. Eu estava bêbada quando fiz isso. Estava nada. Estava consciente. Deixei de ser safado. Daniel, velho. Vamos falar de... Antes da gente entrar no ar aqui, a gente estava falando sobre privatização, velho. Eu tenho um grupo de amigos. É um grupo chamado Diplomata. É um grupo de amigos. Que frequentam muito... Tem casa em Gravatá, no Agreste, etc e tal. Eles reclamam muito da BR-232. Essa nossa BR-232. E alguns dizem, tem que privatizar a BR-232. Privatização é a solução até que ponto? No teu entendimento. No meu entendimento, ela é a solução se o contrato for bem feito. Porque não é só privatizar para garantir que vai funcionar. Então, você entregar para uma empresa privada sem as garantias de que aquilo vai funcionar, que vão ter instrumentos de cobrança e que vai melhorar, não adianta. Agora, se você garantir uma estrada de qualidade com pedagiozinho baratinho, a maioria dos usuários vão preferir. Veja que para ir para Porto de Galinhas, pegando aqui um outro destino, você tem a opção de ir por fora, passando pelo cabo e tem a opção pela estrada pedagiada. E a maioria dos veranistas, de quem tem casa ali em Porto de Galinhas, dos turistas, preferem a pedagiada. Então, o cara prefere pagar em uma estrada melhor e mais rápida. Até porque gasolina está cara para caramba. Então, economizar 20 minutinhos da sua viagem. Às vezes, o que você pagou de pedágio ali, você ganha por estar gastando menos combustível. Então, a privatização é uma boa opção quando o contrato é bem feito, quando as regras são colocadas com clareza. Eu acho que a conta do usuário que tem, por exemplo, uma casa engravada, o cara faz a conta. Ah, eu prefiro gastar para ir e voltar para a minha casa R$10,00 de pedágio do que rasgar um pneu e gastar R$300,00, R$400,00. E ter uma estrada de qualidade. Então, uma estrada de qualidade, com segurança. Então, a telefonia acho que é o maior exemplo de privatização bem feita no Brasil. A gente tinha até a privatização, o sistema de telefone fixo com as linhas. A linha era tão cara que ia para o imposto de renda. O cara colocava, linha telefônica tal. Não, e você chegava... Não sei se é da tua época, Lodi. Na Rua do Príncipe, ali na Telpe. Rapaz, para alugar uma linha de telefone... Para alugar isso. Porra, a gente alugava, né? Quando conseguia um telefone alugado, puta merda. A gente... Era a glória. O cara se aposentava, ficava com 10 linhas como renda para viver. É, porra. Entrava até em divórcio, as linhas. Eu fico com 10 linhas de telefone e você fica com 10. Ali foi bem feita a privatização, porque foi uma privatização que abriu concorrência. Então, hoje... Até enche o saco, mas o cara da TIN, da Claro, da Oi, da Lina, ligando... Tem uma linha aqui para você, porque tem concorrência. Então, todo também sistema de privatização, ele funciona melhor quando ele tem concorrência. Quando você abre o mercado e não você simplesmente tirar do público, passar para o privado e manter monopólio. A gente pode, por exemplo, olhar aqui um quadro que traz alguns transtornos. A privatização da energia, porque ficou um fornecedor só. O ideal é que nós tivéssemos vários. Então, tem gente que reclama bastante do que ocorre aqui na prestação de serviços de energia. O ideal é você abrir mercado, deixar que as pessoas façam competição, que tenha concorrência. Quando você observa alguns... Portugal tem exemplo disso, São Paulo. O cara não tem uma rodovia, tem duas pedagiadas. Tem uma pedagiada, tem uma livre. E aí, o cara escolhe, eu vou por essa, eu vou por aquela. São Paulo, quase tudo é pedagiado. Tudo pedagiado e com opção. Com opção. Vai por essa daqui ou pode ir pela outra, 10 quilômetros mais longe. Então, o cara faz a conta. Esse era o ideal aqui para a gente poder avançar. E a 232 é brincadeira a manutenção dela, né? Não, bicho, quando você chega ali em frente àquele atacadão dos presentes... Ah, é a entrada e saída do Recife. Que pariu, é terrível. Que que é isso? Vou entrar numa área boa agora para a tua. A gente tem uma tal de terceira via agora. A política, terceira via para presidente. Agora a gente tem uma terceira via, Sérgio Moro. Aqui nós temos agora uma segunda via. Quem é a segunda via no Estado aqui em Pernambuco? Nós temos a primeira, que é o Danilo Cabral. É a segunda. Quem é? Aqui, assim, a gente tem hoje um quadro onde, na verdade, quem aponta em primeiro lugar ainda não é o Danilo. O Danilo entrou agora, mas Raquel lidera as pesquisas. Então, a gente está num quadro muito favorável a Raquel. Raquel Lira, prefeita de Caruaru. Prefeita de Caruaru. Claro que a gente entende que o candidato do governo é sempre competitivo. Então, o Danilo tem o apoio do governo, vai ter a máquina, tem toda aquela estrutura. A gente sabe como funciona a política. Ninguém está subestimando o candidato do governo. Mas a situação de Raquel hoje, ela é uma situação bastante favorável para quem vai disputar uma eleição pela primeira vez. Normalmente, o novato começa lá atrás. E ela abre na frente. Então, tem uma coisa aí diferente acontecendo. Eu estou muito confiante na opção de Raquel para o governo desse ano. Estou acreditando bastante nela como candidata. Miguel Coelho. Miguel vem nesse jogo. Anderson também. São dois candidatos da oposição que acho que vão contribuir. Porque para ter segundo turno, precisa ter muitas candidaturas. Tenho respeito por todos eles. Não vou estar aqui fazendo crítica a ninguém. Agora, a minha opção é por Raquel. Acho que chegou o momento da gente ter uma mulher. Uma mulher jovem, com um currículo bacana. Uma gestão exemplar na cidade de Caruaru. Isso é verdade. Concursada. Ela tem um histórico que ajuda muito. E há um desejo também de ter uma mulher pela primeira vez no governo. No público feminino, ele é maioria. Há esse apelo. Eu estou confiante nela. Com respeito aos demais candidatos. Deixa o debate correr. E acho até legal que a gente tenha a opção de Raquel, de Anderson, de Miguel. E o governo apresentando a sua. Isso, para o eleitor, é a melhor coisa. Tem a opção. Às vezes, o cara diz, eu não tenho quem votar. Vai ter. Você vai ter aí. Então, vamos lá. Vamos fazer. Danilo Cabral. Vamos colocar aqui a coisa. Raquel Lira. Já está certo mesmo? Raquel está confirmada. Confirmada. Raquel confirmada. Não posso falar dos outros. Só posso falar da minha, Raquel. Confirmada. Quem é vice de Raquel? Ah, não. A chapa não está pronta. Ela é candidata. Fala aí, pô. Mas não sabe ainda. Porque não chegou no prazo. Estou tudo para passar essa exclusividade para o Magno. Quem é vice de Raquel? A gente não sabe ainda. É uma construção isso. Não dá para... Daniel Coelho, não? Não dá para antecipar. Eu pretendo disputar a reeleição para deputado federal. Esse é o caminho. A gente, como a Federação, Cidadania, PSDB, é importante a nossa presença na chapa. Tem uma condição desses dois partidos que estão hoje aliados nacionalmente. É uma chance grande da gente fazer aqui três deputados federais. E é importante eu estar dentro dessa chapa ajudando. Então, tendência é ir para a reeleição. E aí, a construção de palanque vai depender também de outros partidos que venham apoiar Raquel. Tem muita coisa para ocorrer. É assim, a gente está colocando hoje esse quadro de Raquel, Anderson e Miguel. Porque os três se colocam como pré-candidatos. Pode ser que algum deles faça a composição. Então, assim, tem coisa para acontecer, né? Vamos aguardar. Cara, tu não fala nada, né, velho? É, mas porque não dá. Senão a gente vai estar enrolando. Não dá. Esse cara não fala nada. Mas eu lembro do vice que tu não falou da Raquel. Eu não sei ainda. Eu não sei ainda. Porra, bicho. Tu é muito chato. Aí é bola de cristal. Não sei ainda, não sei. Bora arriscar o nome. Miguel Coelho, vice, pronto. Mas tem que perguntar a Miguel, né? Se eu falar aqui que ele é o vice, ele vai ficar chateado. Ele é que tem que tomar. Essa composição de senado e vice, ela vem no segundo momento. Desculpa, mas já passou na tua cabeça isso, senado? Disputar o senado esse ano? Olha, eu estou focado na reeleição para deputado federal. Quem sabe na outra, duas vagas, outro momento. Raquel já é governadora. Quem sabe aí a gente vai para uma disputa. Mas é tempo futuro. Agora, realmente, o caminho nosso é buscar essa reeleição. E fortalecer esse projeto de Raquel aqui. Cada um tem que jogar numa posição. Não dá para a gente jogar só de atacante, não. Tem que jogar de volante também, passar a bola, tocar para frente. Agora, quem se eu falasse fazer três deputados? Então, Daniel... Aí o partido sai com chapa completa. A Raquel está construindo. Como é que ela construiu sua pré-candidatura? Ela hoje tem candidatos a deputada federal nos diversos cantos do estado. Ex-prefeitos, vereadores. Então, é difícil apontar favorito nesse jogo. Aí é um jogo em aberto. Se eu falar que os caras me matam, porque tem 25 brigando por essa vaga. Então, todo mundo acha que tem chance. E é normal, é do jogo. Mas tem 25. Mas você disse que quer fazer três. Quem tu acha que entra? Se eu falar os dois... Imagina, Hugo. Tu quer me arrumar 23? O Hugo, você me perguntou... A gente começou aqui, aí você disse... Mas como é que você aguenta o carro esculhambando? Você quer me arrumar 23 inimigos? Se eu falar quem são... Mas é realmente uma chapa disputada, porque não tem um favorito natural. Não tem um cara natural que vai despontar. Porque são todos em condição de igualdade. Eu não quero colocar aqui que a minha vida está resolvida. Mas por ter mandato, a gente tem alguma vantagem. Você tem vantagem de estar exercendo mandato. Tem um espaço maior de divulgação. Os outros, todos eles, vão disputar pela primeira vez. Então, é jogo aberto. Assim como a chapa de estadual Cidadania e PSDB vai ter... Priscila ainda vai definir partido, se ela fica no Cidadania ou no PSDB. Sim, aí eu ia te perguntar. E o que tu acha? Pelo amor de Deus. Não, não vou para dizer o que eu acho. Eu vou para dizer o que eu quero. Eu quero muito que ela venha para o Cidadania. Apesar da nossa aliança com o PSDB estar formada. Então, se ela estiver lá, está no mesmo time. Mas é claro que a gente quer ela no Cidadania. A Priscila é um quadro... Pô, maravilhosa. Primeira, de primeira linha. Uma dos melhores parlamentares que a gente tem no Estado. Muito atuante, respeitada. Então, a gente está fazendo todo o esforço para que ela venha para cá. Se ela decidir para o PSDB, tudo bem. Está no time, está com a Raquel. Mas assim, ela já afirmou que está entre um e outro. Então, é uma disputinha interna aqui. Eu tenho conversado com a Raquel para ver se ela nos libera e constrói essa vinda de Priscila para o Cidadania. Quem sabe ela é vice de Raquel, hein? Não deixa de ser uma possibilidade. Tudo vai depender aí das articulações, mas ela... Priscila, com certeza, vai estar ajudando. Ela já afirmou isso. Está com a Raquel. Vai estar com a campanha casada, junto com a Raquel e defendendo o nome dela. Se vai jogar de deputado estadual, de vice, de senadora, aí é o tempo que vai dizer. Ela tem envergadura, tamanho político, para disputar para deputado, para vice, para senador. Onde ela for chamada para jogar, eu sei que ela joga bem. Agora, na boa, como é que combater um PSB que tem mais ou menos 114 prefeituras nas mãos? Como combater? Quando... Não é a palavra, não é essa que eu ia usar, não. Como... Sei lá. Como tirar isso da mão do PSB? Qual é o ataque que vocês vão... Quando... É muita prefeitura. Não, a estrutura é inegável. A grana, a estrutura, o poder econômico, eles têm. Mas a gente sabe que quando o vento sopra, amigo, ninguém segura. Então, assim, existem horas que quando esse vento da mudança chega, que toda essa estrutura pode ir por água abaixo. E a gente já viu isso acontecer. Se você olhar historicamente as eleições, o governo tem vantagem? Tem, não vou negar. Mas quando sopra, Eduardo Campos, quando ganhou a primeira eleição dele, não tinha estrutura nenhuma. Quando o próprio PSB chegou, a gente tinha ali Jarba com todas essas prefeituras, apoiando Mendonça. E o povo não quis, trocou. A eleição de presidente, a última... Mas sem querer te cortar, te cortando. Corta aí. Eles fizeram um homem desconhecido como o Paulo Câmara também. Mas aí já estava no poder. É, já estava. Sim, mas... Mas o Paulo Câmara não está no poder, pô. Tá, mas é isso. Ali o vento não soprou. Quando sopra, vira. Ah, sim. A eleição de presidente, a última, independente de quem votou, quem gosta, quem não gosta, Bolsonaro não tinha estrutura política. Ele correu por fora e ganhou eleição. Se a gente olhar lá atrás, não agora, mas lá atrás, na primeira de Lula, também não tinha. O próprio Collor ganhou sem ter. Quer dizer, você tem viradas que quando elas ocorrem é assim. Simplesmente, pô. Mas, pera aí, mas o Collor teve uma sombra que foi a Globo. Sim, teve peso. Claro que teve peso. Mas aí são os outros, mas não tinha estrutura política. O que eu estou colocando é o seguinte. Quando sopra o vento, quando vem que o povo diz, não, a gente quer, dificilmente você segura. Você vê isso nos municípios, várias prefeituras. Por que se é isso que por isso tu anda? Como é que está? Qual é a recepção da Raquel? A recepção de Raquel hoje é excelente. A gente vê, assim, além da afinidade com as mulheres, uma sensação de que ela representa mudança de verdade. Que as práticas são diferentes, que ela governa diferente do que o pessoal está fazendo aí. No início da gestão de Raquel como prefeita, não foi fácil, porque estava todo mundo viciado naquele sistema, né? Câmara de Vereadores, ela perdeu várias votações na Câmara no início do mandato dela, porque estava todo mundo viciado naquele modelo que para tudo tem que dar alguma coisa, que você não compõe secretarias com os melhores quadros, tem que botar indicados políticos. Ela enfrentou, peitou, teve dois anos de briga. E depois a população entendeu que disse, não, mas está funcionando melhor assim do que naquele outro formato. Ainda tem o enfrentamento da pandemia também. Sim, claro. A gente não pode esquecer isso. A gente tem um histórico em Caruaru de eleições, sempre 51% a 49%, sempre era disputado ali, né? O grupo de Raquel com o grupo de Tonigel era bem brigado. Com esse modelo de uma política mais moderna, ela conseguiu dialogar com as novas gerações, fez uma eleição com mais de 70%. Foi reeleita com o pé nas costas no primeiro turno, então quebrou essa polarização antiga de Caruaru, porque as novas gerações chegaram e disseram, não, estou cansado desse negócio de tudo é na negociata, tudo é na politicagem. Tem uma gestora aí que está administrando pelo bem da cidade. Caruaru percebeu. Então ela tem agora a missão de mostrar aos demais pernambucanos como funcionou essa gestão dela em Caruaru. O Agreste já percebe, tanto que Raquel, quando você faz pesquisa nas cidades próximas, Santa Cruz, Garanhuns, que você vai ali em Lagedo, Gravatarra, Raquel, tem um índice de intenção de voto lá em cima. Então a chance disso repercutir para o resto do estado é grande. Metropolitana sempre será decisiva. A gente sabe que essa eleição, no fim, ela vai ter um peso grande do que ocorre aqui. Recife, Olinda, Jaboatão, Camaragibe. Quem elege, então? É a região metropolitana? É a soma. A metropolitana tem 45% do eleitorado e aí 55% está dividido nas demais regiões do estado. Então, por peso, metade do eleitor está na metropolitana. Aí você tem a região do Agreste e de Caruaru como a segunda região mais populosa do estado. Você tem a zona da mata. O sertão, ele já é mais, ele é menos povoado. Então as cidades são mais distantes umas das outras. Tem um peso eleitoral, mas menorzinho, porque ali você tem, por exemplo, floresta. Para você sair de floresta e chegar em qualquer cidade, são 80 quilômetros dentro de floresta. Petrolina está a 100 quilômetros de qualquer cidade. Então aí você tem uma região menos densa. Mas a metropolitana e o entorno de Caruaru são as duas regiões mais povoadas. São elas, em tese, que têm decidido as últimas eleições. Ô Daniel, tu tem dificuldade. Por exemplo, você sabe que eu fui candidato a vereador. Aí quando eu chegava em certo bairro, dizia assim, olha, não entra aqui que esse bairro aqui é do vereador tal. Que coisa, existe essa coisa sitiada em política mesmo? Você não pode, às vezes, entrar no interior do estado, não, isso aqui é do candidato tal. Existe isso ainda? Para mim isso foi uma surpresa, velho. A circulação é livre. O que a gente tem que fazer a avaliação é se vale a pena. Na metropolitana eu não vejo isso. Acho que é uma coisa, assim, é... Em bairros eu vi. É, o cara acha que controla, mas não controla, né? Porque, assim, é muito disperso. Então, claro, você tem a compra de voto, toda aquela coisa viciada que ela é muito presente. No interior é mais difícil você entrar no município quando os palantes estão estabelecidos, porque quanto menor a cidade, mais ela fica aquela coisa do cordão vermelho contra o cordão azul. Então, quando já tem dois candidatos colocados, é muito difícil um terceiro entrar, porque a cidade se divide mesmo. Há uma tradição. Tem município, inclusive, que eles nem falam de esquerda e direita. É Boca Preta e Boca Branca. Como é que é? Boca Preta. Boca Preta e Boca Branca. Você tem essa tradição em várias cidades do interior. Explica isso aí, que eu não entendo. É os dois lados da política. Boca Preta e Boca Branca? Boca Preta e Boca Branca. Isso tem uma origem, vamos voltar lá para trás, isso tem uma força e uma origem. Na época da ditadura militar, não entrava oposição, né? Porque naquela época, ou era de um lado, ou era do lado. Aí, lembra-se que criou-se Arena 1 e Arena 2. Então, na verdade, o partido do governo, na época da ditadura, e os prefeitos disputavam um da arena contra o outro da arena. A oposição não tinha chance. Aí, você fazia Arena 1 e Arena 2. Como era muito complicado fazer Arena 1 e Arena 2, Boca Preta e Boca Branca. Então, é uma tradição que permanece. Santa Cruz, Lagedo, às vezes muda um pouquinho o apelido. Tem município que fala em abelha contra o coelho. Então, assim, muda. Porra, o coelho? Porra, logo o coelho, porra. Ou o coelho pode ganhar, viu? Então, é uma dinâmica diferente. É difícil você furar. Nesses municípios que tem a tradição, você chega para o cara e diz, qual é o seu partido? Eu sou do Boca Branca. Eu disse, mas o Boca Branca está aqui em partida? Ah, não sei, não me interessa. Quer dizer, ele sabe que o lado dele é aquele. Aí, tu vai chegar em Caruaru para fazer campanha agora. Aí, Caruaru é Boca Preta ou Boca Branca lá? Caruaru é uma cidade grande. Ela tem características de cidade metropolitana. Ela já não faz essa... Ela tem uma outra dinâmica. Então, vamos para longe. Às vezes, cidades menores, onde tem essa dinâmica realmente de cidade polarizada, ou você está no palanque de um ou de outro, ou não vá. É perda de tempo. É perda de tempo. Você olha o mapa de algumas cidades na eleição para deputado. Você vai olhar o mapa, cidades pequenas, o primeiro lugar... Estou dando um exemplo aqui. Vai ter 3 mil votos. O segundo, 2.500. O terceiro tem 50 votos. Quer dizer, a cidade se divide realmente em dois lados. Isso é muito presente. E a tua área de atuação, cara? Vai ser candidato para a reeleição agora para deputado. Tu vai atuar mais onde? Na região metropolitana? A votação maior na última eleição, ela se deu na região metropolitana. O teu, no teu caso. É, região metropolitana. E Caruaru, que é uma cidade que tem também uma característica mais urbana, uma cidade mais aberta. Então, eu também tive uma votação expressiva em Caruaru, somada à região metropolitana. Jaboatão. Jaboatão, Olinda, Recife, Cabo, Camaragibe, Igarassu, Paulista, São Lourenço. Toda a região metropolitana. Quantos votos tu teve? Eu tive na última 98 mil. Caralho, velho, quase 100 mil. Foram 60 na metropolitana, com mais 10 em Caruaru, faz 70. E os outros 28 mil, aí é espalhado no estado. Tem uma concentraçãozinha em Vicência, que é um lugar onde a gente tem uma atuação próxima. E o resto é o picado, porque dá, né? 200 na cidade, 50 na outra. O pingadinho é bom, né, velho? Vai somando. O pingadinho é bom. Mas, assim, a região metropolitana é a principal área de atuação. Isso aí não tem dúvida. Foi de 98 foram 60 mil votos, né? Há uma concentração maior aqui. Tá. E quando é que decide, então, o vice da Raquel? Só pra gente começar a... A finalizar a nossa conversa. A gente tem alguns prazos, Hugo, que são prazos legais. O primeiro é agora, no início de abril, quando ninguém pode mais mudar de partido. Então, você já resolve parte do processo. O segundo, fim de maio, quando acaba o prazo pra federar. Quer dizer, os partidos já não podem fazer mais aliança. Passado esse prazo de maio, aí todas as peças do tabuleiro estão na mesa. Aí você monta a chapa. Então, eu acredito que, após maio, você vai começar a ouvir o fechamento das chapas. Quem é vice, quem é senador. Porque ninguém pode mais mudar de partido. E o quadro nacional tá resolvido, porque não pode mais haver alianças nacionais. Aí é... Aí, então, é assim lá... Então, é maio, né? É, é. Aí a Priscila assina e seria vice, né? Não, não. Da Raquel. No caso, Priscila, que tem que tomar decisão, ela tem que tomar decisão agora, de partido, né? Ela precisa tomar agora. É muito chato, velho. É chato. Mas eu não posso inventar, né? A gente só pode ir até onde é o fato, né? João Coelho, como é que tá teu pai, velho? Tá bem, tá bem. Cuidando da vida dele. É, fazendo o que hoje, João, cara? Ele tá semi-aposentado. Tá... Ainda participa de algumas coisas, mas já tá mais cuidando da vida dele, descansando. E... Eu sempre... Trabalha em conjunto com o meu irmão e com minha irmã e cuida da vida hoje. Eu já te falei, né? Que teu pai de oratória só tinha... Eu conheci dois. João Coelho e o nosso aí, Fernando Lira. Era maravilhoso. Foram parceiros na época, né? Marcos Cunha também era maravilhoso de oratória. Tu pegou essa coisa do João, não pegou, meu velho? Que tu é bom pra calar de oratória, meu velho. Espero ter pego as partes boas, né? Boa. Não, mas a de oratória não tinha igual, não, cara. Como era a música? Tu lembra? Coelho, 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 João Coelho. Não se esqueça, prefeito nota 10. Vai dar coelho na cabeça. Puta, recordar a viver. Hoje, segunda-feira, vai para Brasília quando? O que é que tem de tão importante essa semana lá em Brasília, Daniel? Eu vou para Brasília agora. Amanhã, quatro da manhã, eu vou aqui pra pegar a terça-feira inteira. Lá, a gente tem... Uma agenda. Quero te receber a tua agenda. Não, Brasília, o que está acontecendo hoje em Brasília, assim, o fato é, além da política, porque ela está fervendo, que é essa coisa das federações sendo concluídas, a gente tem um debate que, entre todos os debates que existem, eu acho que tem um pouco mais avançado, que é a questão de reforma tributária, simplificação dos impostos. Essa é a pauta possível para esse ano, assim, de mudança mais profunda realmente que deixa resultado. Essa reforma tributária, desculpa, seria um imposto único? Algum formato de simplificação. Tem gente que defende o imposto único, eu não sei o resultado do processo, se acaba nele ou se a gente simplesmente diminui dos 15, 20 impostos que a gente tem hoje para 3, 4, 5. Então, uma simplificação que nos ajude. Essa é uma pauta para esse primeiro semestre. Como ela é uma pauta, eu diria, sem rejeição na sociedade, eu não conheço ninguém que diga, não, está legal o sistema atual, eu não conheço. Não, está horrível. Então, ela é uma pauta que consegue avançar no ano de eleição, porque coisa muito polêmica em ano de eleição, a gente sabe que é difícil. Como no caso da tributária é isso, não dá para ser a favor do sistema atual, a gente espera que a gente consiga dar uma avançada, simplificando um pouco os impostos. Eu não vou dizer nem melhorando, mas diminuindo a pressão em cima de quem produz, de quem gera emprego, de quem paga imposto, do trabalhador. Hoje, a gente tem um sistema muito desigual de cobrança de impostos e pesado demais. Para cacete, meu velho, eu sei o que é isso, meu irmão. O único imposto que eu torço para acabar é o tal do área de marinha. Porra, velho, que doideira é essa? É uma coisa... Dizem que o Bolsonaro baixou um decreto, tu sabe disso? É, existe um debate em curso para poder acabar o imposto de marinha. De marinha. De marinha, existe sim. E está nesse bojo da reforma tributária. Está nesse bojo, está nesse bojo. A gente... É um negócio sem sentido, essa área de marinha, porque não tem mais... Faz isso por nós. É uma coisa do tempo do império que ficou aí, né? Do império, velho. Porra, aí tu chega uma taxa de mil e pouco reais por ano, cara. Que doideira. Qual é o imposto que tu diz assim, vou derrubar essa porra? Que tu diz assim, não, isso não existe. Eu acho que a gente tem aqui um formato do imposto sobre consumo, que é um erro. É um erro. O imposto que você deveria ter. A gente tem que unificar o que é produção e o que é consumo. Se você faz um imposto muito grande sobre consumo, eu estou penalizando a classe média e os mais pobres. O imposto tem que estar na renda. Então é o seguinte, ganhou, paga. E não comeu, paga. Porque o rico e o pobre comem um saco de feijão do mesmo jeito. Ninguém consegue. O cara é rico, come 50 sacos. Ele come um só. Eu não posso tributar igualzinho o feijão. Eu tenho que tributar na renda. Quando o cara ganhou, quem ganhou mais, pagou mais. Então a lógica do imposto no consumo, ela é contra o pobre, ela é contra a classe média. Porque o rico, ele acumula. Porque o cara tem um limite. É um pedaço de carne. Ele pode até comer uma carne mais cara, mas só vai comer um pedaço. Então o consumo do mais rico, ele termina virando reserva. O ganho do mais rico. Quanto o mais pobre, não. Tudo que ele ganha, o que ele faz? Ele gasta. E ainda falta. Então ele paga imposto sobre tudo, enquanto o rico não paga sobre tudo. A principal reforma era você tirar do consumo e trazer para a renda, para a hora do ganhou. Aí você ia estar tirando das costas, não só dos mais pobres, mas da classe média. Porque a classe média também está apertada. Ela gasta 120% do que ganha, não é isso? Está devendo sempre um pouquinho a mais. Se eu faço essa transformação, eu estou aliviando. Grande maioria da população trabalhadora e a classe média. E aí vai pesar um pouquinho mais, para quem ganha muito mais. Mas eu acho que quem tem gordura aguenta. Caraca, meu irmão. Cheque especial, meu Deus do céu. É o caminho sem volta. É o caminho sem volta. Meu velho, 14% de juros por mês é pau. Agora isso é uma extorsão também. Que aí é um outro debate, dava outro podcast. A gente vai falar sobre isso. Mas é uma extorsão do sistema bancário da gente. Porque nada sustenta uma taxa de 10%, 15% ao mês. Ao mês. Porque você vai estar falando de R$230. Tem banco que cobra R$300 ao ano. Como é que 300% ao ano com a inflação de 10%? A conta não fecha, papai. Não, é a extorsão. Dá outro podcast, já estou me convidando. Daniel Coelho. Candidato à reeleição. Candidato à reeleição. Deputado federal. Deputado federal. Só não pode dizer o número. Ainda não, né? Ainda não, né? Ainda não. Ainda não. Então, o vice da Raquel é... Hugo Esteves. Valeu, Daniel. Saiu o furo agora. Vai, meu filho. Valeu. Obrigado, meu irmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto